Gente, eu ando muito estressada, é muita desgravação, é muita perturbação. Ai, esses funcionários meus empregados, como eles me perturbam. Eu acho que a única pessoa que me faz feliz é o Max. Quem sabe, de repente, eu posso fazer uma viagem pra ele. Eu tava querendo ir pra Los Angeles, mas em Los Angeles eu queria que botasse o meu nome na calçada da fama. A Carminha. Carminha Beauty Avenida Brasília. É isso que eu quero. Eu sou rica, eu sou famosa, eu sou linda. Eu posso tudo. Ai, fico me podando nas coisas de jeito nenhum. Só de uma coisa, aliás, sabe o que eu vou fazer? Eu vou viajar com o meu Max, tirar todos os estresses, meter chifre no tufão, que é o que ele merece, entendeu? E eu quero que ele vá pro inferno. Tô nem aí pra ele. Eu quero ser feliz. E eu sou feliz é com... Eu sou muito feliz com o Max. E é isso aí. Tô dentro, vou nessa. E não quero nem saber. Eu quero que eles poupem tudo pro inferno. E eu sou feliz.